Salve rapaziada do canal da LNF TV, tudo certo com vocês? Eu tinha esquecido de reservar o hotel, vocês acreditam? Menos gosto, eu não gosto do Marcos, é muita mara e meio que é afim do mar É! Chega galera nesse! Salve rapaziada do canal da LNF TV, tudo certo com vocês? Bilho aqui para anunciar para vocês que hoje começa a nossa tribo Bilho na Estrada para mostrar para vocês os principais jogos e os clássicos da nossa Liga Nacional de Futsal. Estaremos aqui no canal da Liga fazendo esse conteúdo em parceria com a Umbro, o BR Futsal. A gente vai mostrar cada cidade, cada torcedor e os jogos, não pode faltar. E vai ser sensacional, tá? Já é? Bora! É isso, família. Chegamos, hein? Caminho de Cascavel. O primeiro jogo Cascavel Esporte Futuro. Vamos chegar para mostrar como vai ser o clima. A gente já fez vários jogos lá na Ginásia da Nelly em Cascavel. Sempre é muito legal, sempre é muito emocionante, sempre é com muita pressão. Porque a torcida de Cascavel não dá mole, não. Então, vou que eu volto com mais informações e atualizações para vocês. Salve, rapaziada. Bom dia. Comi ontem, né? Depois do aeroporto. Porque, mano, foi uma loucura. Eita, rapaz. Olha aqui. Eu gosto muito de carro, não sei vocês. Como é que... Pera aí que eu vou ter que fazer uma fotinha dele aqui, eu já volto. Voltando ao foco aqui agora. É porque foi uma loucura, rapaziada. Depois que eu cheguei e voltei no aeroporto. Vocês não estão ligados. Coisa que eu descobri. Esquecido de reservar o hotel. Vocês acreditam, mano? Absurdo, né? Mas essa é a cabeça de quem tem TDAH e preparar uma viagem. Mas bem na estrada vai ser emoções, pelo que eu estou vendo, tá? O pessoal está nervoso, hein? O pessoal está nervoso na manhã. E o que aconteceu? Você pode acompanhar lá no meu Instagram. Estou postando um pouco lá também da viagem. Eita, não tem o Ibsen? Estou, estou lá. É? Viemos para o jogo de amanhã, gente. O que? O Cascavel, hein? Isso, Cascavel. Esporte futuro, né? Estamos ligados. É, massa. Você gosta de futsal, então? Pô, demais. Pô, massa. Tem que acompanhar, rapaz. Eu não sei direto. Pô, legal. Feliz demais. Legal. Muito legal encontrar com a rapaziada. E é isso. Lili na Estrada nem começou direito. Eu já estou muito feliz de encontrar a rapaziada. Isso é muito bom. Muito bom ver vocês personificados, quem são de fato, não só pela internet. É nóis? Vamos ver quais são as emoções que o dia de hoje nos reserva. Valeu. Vamos partir, então, para o primeiro dia de ginásio do Bili na Estrada. Confesso que estou ansioso. Já fiz isso algumas vezes, né? Mas tem sempre uma resposta, né? A gente está montando um quadro aqui especial no canal da Liga Nacional de Futsal. Então, a gente quer fazer da melhor maneira possível. A gente vai conseguir, eu tenho certeza, mas dá aquele filozinho na barriga de leve. Então, a gente... São agora 5h20, o jogo está marcado às 7h. Então, a ideia é chegar umas 5h40, 5h45 lá no ginásio da Neva, aqui em Cascavel. Encontrar com os torcedores, tentar conversar com eles. Fazer aquela resenha que a gente gosta. Mostrar um pouco da movimentação, como que é próximo do ginásio. Para vocês que não conhecem, conhecerem como que é a estrutura de Cascavel aqui. E desse clássico da Soja, Esporte Futuro, time de Toledo. Que é uma cidade vizinha aqui de Cascavel, bem pertinho. Mas está maneiro, está legal. A Liga Nacional já começou diferente aí. Magnus perdendo na primeira rodada. Jaraguá perdendo na primeira rodada. Então, assim, Atlântico campeão atual perdendo por 6x1 na primeira rodada. Então, vai ser uma liga que promete. E nós vamos estar mostrando tudo para vocês. Fechou? Bora com o Billy. Bora para a estrada. Bora para a estrada. Aqui tem uma outra quadrinha. E lá tem um campinho. O campinho está meio largado, parece. Tiremos aqui 5h43, que era o horário previsto. E olha lá. Maneiro, maneiro. Mas nós viemos para outra coisa. Nós viemos para futsal. Chegamos, hein? Já estamos sendo bem recepcionados aqui. Pela mar... Por quê? Perigosa, perigosa e cachorra. Olha, vocês fizeram a festa aqui e eu gravei? Eu lembro, cachorra. É a festa daqui que eu que peguei. Se não fosse eu... Pois é, 10 milhões, pô. Se não fosse eu, como é que seria? Se não fosse a máfia, quem viveu? É, é verdade. Como é que você se chama? Lucas. E você? Baldur. Rapaziada aqui da máfia, para quem não está ligado, organizada, do Cascavel. Os caras que fazem aquele tumulto que vocês gostam aí. É, todo mundo sonha em jogar aqui, sabia? Rapaziada fala. Ou tem medo, né? É, ou tem medo, né? Ou sonha, ou tem medo. A gente tem medo. O que é que eu falo? Todo bem, não. Mas quando joga na casa é mais fácil, né? O chicote estrava. Quando vai fora não é diferente. Não é? O chicote é estrava. E qual é a expectativa para o jogo de hoje? Amassar mesmo. É? Mas qual que é o sentimento que vocês estão? De cobrança? Tá bom ou não tá? Em relação ao time. Cara, com essa vez de temporada é difícil de você cobrar muito ainda. Justo. Porque teve uma reformulação no elenco, né? Ainda tem muita adequação para fazer e mudar algumas coisas. Mas a gente vai ainda, né? Sendo maleável até então. Justo. Mas Cascavel não tem, né, cara? Cascavel é cobrança o ano inteiro. É time grande. Não tem meio termo. Ou joga ou joga. E é isso aí. Justo. E o que acharam da reforma aí da quadra? Gostaram? Ficou bonito, hein? Ficou boa. Ficou boa. Ficou boa. Na verdade a gente merecia um ginásio bem melhor. É, grandão, né? Para caber geral. Pelo tamanho da cidade, pelo tamanho do Cascavel, pelo tamanho do futsal que representa a cidade, eu acho que a gente merecia um ginásio ainda melhor. Justo. Mas essa reforma já ajudou um pouco. Legal, legal demais. Obrigado pela moral, Nico. Tamo junto. Como você chama? Sou Will. Aqui de Cascavel mesmo? Cascavel. Quero saber de você, Will. Os três times do futsal que você mais odeia? Quarto Futuro, Magnus e o Pato. Nessa ordem? Nessa ordem. Fechou. E você, como é que você chama? Kleber. Kleber, para você. É o estaca? Três times do futsal que você menos gosta? Menos gosta? Cara, eu não gosto do Magnus, que é muita marra e mídia, uma fita lá, não desce, né? O cara é mala pra caralho. Mas não queria ele aqui no Cascavel, não? Não, nem de graça. Certeza? Certeza. Então tá certo. E ele nem o pau. Justo. Magnus mais dois. O Magnus... Cara, não, o Codinão... Aí não... E o Atlântico, o Mar dos Atlânticos e o Marreca. Justo. Os três que você mais odeia? Magnus. Do Fosse. Do Fosse. E do Atlântico. E do Atlântico. Você? Nos últimos tempos do Atlântico, do João Henrique, que se criou uma rivalidade. Justo. Sorocaba? Então o unânime aqui é Magnus? Magus. Então quando vier aqui... Quando vier aqui é Zapanha. Obrigado. Quando vier aqui é Zapanha. Quando vier aqui é Zapanha. É isso, rapaziada. A Máfia Tricolor hoje é festa, hein? Quero ouvir, rapaziada. Estamos aqui, rapaziada, do Ginásio da Neve. Vou conversar com ele antes, torcedor do Cascavel. E aí, beleza? Tranquilão? Tranquilão. Cara, quero saber de você o seguinte. Qual foi o jogo mais marcante que você lembra que você assistiu aqui na Neve, que não sai da sua memória, que você tem um jogo? Cascavel e Magnus, né? Ah, você estava aqui? 2021. Você estava nesse dia? Estava, certeza. Eu estava aqui também. Foi o famoso vídeo, né? Que deu 10 milhões aí no Instagram. Mas o primeiro vídeo de nossa bateu essa marca. Você estava aqui naquele dia? Aqui naquele dia. Ou é que você estava exatamente aqui? Estava mais ali para o mundo. É a da Máfia. Onde fica a Toscuio organizada, é bem ali. E é cara, aquela hora que a bola entrou, naquele lance do Gorgel. Nossa. Foi aí nesse cabo, cara. Na verdade, nem lembrou muita coisa daquele jogo. Nem dá para lembrar. Nem dá para lembrar muita coisa. Tem muito chope, né, José? Chope, mas... 6x0 que eu lembro. Aí tirando esse, o outro jogo, por mais que a vitória não dê, foi Eretim, Atlântico, Ponte Cascavel, lá na Copavel no passado. Foi um placar elástico. Ele não era certo o placar, mas acho que foi 10x7. Nossa, muitos gols, né? Foi um jogo absurdo. Por mais que a gente não ganhou, foi um jogo emocionante, né? E a expectativa de hoje, para o jogão de hoje, para o Sport Futura, é clássico, né? É clássico. Eu espero um 3x0 hoje, porque todos os nossos inícios deste ano foram complicados, né? Foi sofrido. A gente começou atrás e buscou. Hoje eu espero 3x0. Gol do... Vou até cravar. Deixa eu ver. Pichere, Pichere, meter a lei do ex, né? Ele é craque. Pichere, o... Qual que é o nome do outro que veio? O Jickson, também do Boledo, e outro do Carlão também. Se cravar os 3, vai ganhar um presente meu. Fechou? Fechou. Não consegui nem chamar os 3, não. Se os 3 fizerem gol, já ganham um presente. Fechou. Vamos junto, mano. Bom jogo para nós. Valeu, rapaziada. Nós estivemos lá fora conversando um pouquinho com a torcedora de Cascavel. É uma loucura, família. Vocês não tem noção, porque além de fazer esse conteúdo para vocês aqui, do Bíblia na Estrada, mostrando um pouquinho aqui desse ginásio da Neva, das cidades que a gente vai passar, as torcidas. A gente também vai fazer a cobertura do jogo aqui. Então eu vou postar os lances do jogo. Aqui, ó, da beira da quadra. Ao vivo, lá nos stories do BR Futsal. A gente solta no Pich também, no Reels. Então, mano, é muita coisa para eu fazer sozinho. Mas não desenrola, família. O futsal está aí, precisa, necessita e a gente faz o trampo, mano. Então, é isso. O conteúdo vai ficar da hora. Os times estão vindo para aquecimento agora. Os caras estão na resenha aqui, os atletas se encontrando. O Sport Futuro já está aqui começando a aquecer. Cascavel também começando aí para a quadra. O clima é bom demais, né, família? Pré-jogo é muito bom. Muito, muito bom. Bora acompanhar que vai ser fera. Vamos juntos? E aí? E aí? Como é que tá? Já tá com o choppinho na mão? Perfeita, né? Aí, ó. Olha, você tem um presente para aqui, ó. Ó, ó. Um desidinho. Ó, ó. Ah, ele falou. É. Aí, ó. O maior do Paraná? O maior do Paraná. O maior do Paraná. O que você está falando? Muito obrigado pelo presente, rapaziada. Obrigadão pela moral. Vou guardar com muito carinho, viu? E o jogão de hoje? Hoje vai dar 5x10 para lá. 5x10? 5x10. 4x3, irmão. 4x3? 4x3? Vamos ver, vai ser um jogão. Onde que você já fez o jogo? Aqui, ó. Eu estou atrás do goleiro dos caras. Você sempre vai atrás do goleiro dos caras? Então, eu sei que é impressionado. O que você fica ali enchendo o saco? Só isso que eu vou lá do goleiro. Vou entre o perfil, acho namorado. Meu Deus. Ah, eu sou. Como é que você chama? Eu amo, João. Valeu, João. Estamos juntos. Prazerão. Como é que você está amanhã? Graças. Valeu, Eduardo. Estamos juntos, rapaziada. É isso. Vindo na estrada, hein? Estamos juntos. Ó, como é que você chama? Marcos. Pera aí, Marcos. Aqui, ó. Torcedor do Cascavel. E olha como é que ele está pisando, o corpo dele até preparado. Já vai que o professor convoca, né? Tem que estar pronto, né? Obrigado pela moral, viu, Marcos? Sabe, rapaziada? É isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Aplausos Tem que se preocupar com o descenso Quatro times vão cair Olha só, bola no meio Gol, Dixon Aplausos 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 Aplausos